O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje que não existem casos de corrupção no governo. A nova declaração sobre o combate à corrupção foi no evento de formação de agentes da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro alfinetou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Mouro e disse que tem trabalhado para evitar o desvio de recursos públicos. Nós temos um compromisso do combate à corrupção e eu tenho colaborado com a Polícia Federal ajudando de que forma, no lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência. Como temos aqui o ministro da Justiça André Mendonça. Me desculpe, muito, mas muito melhor do que o outro que nos deixou há pouco tempo. E a prova está aí. Record de apreensões, de drogas, de recursos, de prisões, de bandidos, entre outros. Isso é muito bom para todos nós. Isso dá esperança para o Brasil. E eu não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado. Em nota, promotores da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná criticaram uma declaração dada ontem pelo presidente, em que Bolsonaro afirmou ter acabado com a Lava Jato por não existir mais corrupção no governo. Os promotores disseram que o discurso indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos, a necessidade de continuidade das investigações e demonstra a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu. O que acontece é o seguinte, como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue. O que está sendo investigado, o que continua. É isso que o presidente quis dizer e deixou claro. Nesta quinta-feira, Bolsonaro também se reuniu com o Conselho de Governo, com a presença dos ministros no Palácio do Planalto. O Renda Cidadã, programa social que pode substituir o Bolsa Família, não foi discutido na reunião. O governo entende que temas polêmicos precisam ser tratados em grupos mais fechados. Nos bastidores do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, existem conversas para que uma decisão sobre o tema fique para depois das eleições. Serão necessários cortes no orçamento para acomodar a nova despesa de cerca de 38 bilhões de reais.